Já corta a marca assim, corintiana, protege bem ali, saindo pro contra-ataque o Léo Jabá, botou na frente o Léo Jabá, velocidade, cruzamento, olha o gol! Gol! É seu, moleque, você pediu? É seu, moleque! Porra, caralho! Do Corinthians! Miule, camisa número 9! Bom, você que curte o futebol do Miule, que tá acompanhando, foi pra você esse gol, hein? Foi pra você, moleque! Miule, camisa número 9! Cinco minutos de jogo, o Corinthians, que já tinha vontade de ter vencido no primeiro jogo, faz 1x0 na Arena Barueri, com o Miule, camisa número 9! Foi pra você o gol do Miule, Andrano Freire? Não, não foi pra mim, não, mas eu gosto de gol, então... Jax, saindo pelo meio, tira a marcação do Corinthians, e aí o contra-ataque do Corinthians encaixa! Linha de fundo, recebeu o Miule, levantou a cabeça pra Léo Jabá! Olha o gol! Gol! Do Corinthians! O contra-ataque encaixou, o Bahia teve as suas chances, as suas oportunidades! E a jogada com o Miule ali pela direita, vê o cruzamento! Era pro Léo Jabá, mas aí na hora de fazer o corte, o Caio escorregou! Não tocou na bola, ficou só pra Léo Jabá! Cara a cara! Pra bater no canto direito do goleiro Dejair e fazer 2! Pro Corinthians, 0 Bahia! Eu já vi esse lance... Eu já vi esse lance... Eu já vi esse lance... Obrigado.